Era pra tragar a gavana Pô gente, é o gato gavana aqui pra mostrar esse vídeo Meu Deus do céu Você matou o Gil mano, parece que eu gostava Helena, você deu ideia pro cara qual é o meu nome no cachorro Fuguei a fita o monstro Achei que era um monstro Caralho, maluco, leva a sério mano, parece que é vida real essa porra O cara tá puto Fala pra ele, é só um joguinho É só um joguinho virtual É só um joguinho virtual Caralho Caralho que maluco folgando É só um joguinho É só um joguinho É só um joguinho Caralho 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 Tá saiu. Pelo amor de Deus. É isso aí gente. A gente tirou um churro da puta aqui no outro que você me deu aqui. Bom, isso aí eu fiquei aqui né. É.